Oi povo lindo, tudo bem com vocês então? Eu sou a Giovana e seja bem-vindo ao nosso canal Bom gente, o vídeo de hoje é eu gastando 50 reais em material escolar 50 reais gente, 50 reais, o que é 50 reais? 50 reais não é muito dinheiro, 50 reais 50 reais Mas é o seguinte gente, antes de nos inscrever muito no canal, se vocês não foram inscritos E ativa o sininho da notificação, espero que vocês não perderem nenhum vídeo Porque cada vídeo é uma sobrança não Ai, consegui falar rapidinho Mas também uma coisinha O YouTube, ele tá tirando notificação do canal Então se você é inscrito, agora você talvez não é mais Então não vamos pagar pra ver, vamos se inscrever Então olha, arrasta a tela pra cima e vê se tu tá inscrito no canal Agora é o seguinte, eu vim aqui na caçula pra fazer esse vídeo pra vocês E vamos lá, vou mostrar tudinho pra vocês Porque tem mais mochilas no estojo Mas coisas bem baratinhas E tá com cashback, hein? Quem vê meu jogador que tá aqui na tela sabe O que é o cashback da caçula Gente, eu cheguei aqui na caçula e já vi essa mochila aqui Que eu acho que é a mais em conta e a mais barata que tem Tá R$19,99 E ela é bonita, né gente? Ela não é velha, é linda Olha E tem dois estilos Tem esse aqui, olha aqui Tem brilho E esse aqui é sem Só que eu acho que eu vou pegar esse aqui Porque eu achei mais vibe linda, maravilhosa Ó, então carrinho Abre pra ver como é que ela é por dentro É assim Tem um bolso do lado de fora Aqui é o bolso do lado de fora Abre pra ver como é que é por dentro Tá, já tava aberto e eu fechei Ó E É assim por dentro Agora tem esses estojos aqui, olha Só que eu acho que eu devo encontrar mais em conta Mas se eu não encontrar mais em conta Eu vou pegar aquele ali da frente Que tá R$4,99 Gente, esse corredor aqui Tem muita variedade de estojo Então eu vou entrar nele Que com certeza eu vou achar um estojo mais baratinho E eu vou filmar pra vocês Se eu não encontrar ali Eu vou pegar aquele ali De R$4,99 mesmo Achei Achei, gente Um estojo De R$3,99 É esse aqui, ó Ó É, gente Eu vou pegar esse aqui Gente, tem um estojo ali Que a diferença é de R$1,00 Só que eu acho que não vai combinar com a mochila, entendeu? Então eu vou pegar aquele lá mesmo Porque a diferença é um real, né? Então não faz muita diferença Vou pegar o azul pra combinar aqui Então o mochila estojo Gente, eu encontrei esse caderno aqui Que ele é capa dura Ele é preto Ele é bom Ele tem R$96,00 E ele tá R$6,99 Então eu vou levar ele aqui E vai combinar com a mochila também Pretinho, né, gente? Gente, eu gastei R$31,97 E restam R$18,00 Pra mim comprar lápis, borracha, caneta, régua e tesoura Então vamos lá Vai, gente, meu céu Gente, tem esse aqui Que tá R$2,99 E vem duas canetas Ó, eu acho mais em conta esse Que tá R$3,99 E vem as quatro canetas Duas azuis E uma preta e azul E vermelha Então vai ser esse aqui Quanto que tá essa, Gi? R$3,99 Cadê? R$3,99 Ah, vale muito mais a pena Agora vamos para lápis e borracha Porque aqui já tem Uma caneta azul Uma vermelha E uma preta, né? Tem esse kit com três lápis E eu montei uma borracha Que tá R$5,99 Então, olha Material quase comprado Gente, eu tenho R$8,00 E falta cola, tesoura e régua Só que eu achei Esse kit aqui Que vem lápis de cor Régua Dois lápis e uma borracha Apontador, cola e régua E tá R$21,00 Mas não vai dar Você só tem oito Só que tu não sei Eu vou botar Só se devolver alguma coisa É, devolver Desde o estojo Cadê minha mochila Esse kit de lápis Foi quanto mesmo? R$5,99 Ah, porque também tem esse aqui Que tá R$5,99 De sereia E tem o outro O que você acha? Acho Que não vai dar Pra comprar Isso aqui Fazer as contas Do que rapidinho, gente Vamos fazer as contas Gente, ia passar R$3,00 Mas como não pode passar Vamos comprar a Vulto Que também só falta Três materiais E eu acho que com R$8,00 dá, né, gente Cola, tesoura E régua Vamos Achei essa cola De R$1,25,00 Então vai ser ela mesmo É, agora falta Régua e Tesoura Tesoura Será que vai dar? Ah, com certeza Tá fazendo milagre, hein Tô Meu Aqui é exceção de régua e tesoura, gente A gente só tem régua e tesoura cara Assim, R$4,00 Calma, não sei Depende da régua Vamos Vou pra régua Primeiro 2,99 Aqui R$1,75 E daí é aquela régua flexível, né Não, é a durinha Ah, é a durinha? É Essa é flexível Essa é flexível Ok, ela é a mais clarinha, né, meninas Então vai ser essa aqui R$1,75,00, gente Agora sobrou quanto? Não sei Tem que ver que ela é rapidinho Que a mãe de conta tá braba, né Gente, eu me perdi nas contas Então eu vou pegar uma tesoura bem baratinha Pra ver se passa ou se não passa Eu tô com medo Que agora bateu nervoso aqui Mas vamos lá Ó, tem essa tesoura de R$4,40 É Vai ser essa mesmo, gente Ai, que nervoso R$4,40 Vamos ver se tem de 3,00 reais Eu acho que não tem mais barata, não Achou? Vamos pro caixa agora Aqui já tá Comprou tudo? Tudo Vamos Gente, agora vamos pro caixa Pra ver se as compras não vai passar Que eu só tenho R$5,00 Que eu só tenho R$50,00, hein Gente, eu vou começar A ver se vai passar Mas eu vou filmar pra vocês aqui Passando os produtos Porque... Ai, eu tô nervosa Meu Deus do céu Não é que tipo assim Eu vi o preço errado No... Na... No negocinho Ai, gente O medo agora O medo, o medo, o medo Olha, gente O caderno já foi Ai, senhor Um estojo R$15,00 Deixa eu ver se eu R$21,00 R$23,00 Ai, meu Deus R$24,00 Nossa, que coisa R$29,00 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 Alguns centavos Gente, tem mais? Não Gente, foi por R$65,00 Meu Deus Consegui Gente, vim aqui finalizar o vídeo Acabei esquecendo de finalizar o vídeo Na Nacaçula Mas eu gastei R$50,00 Em material escolar Não passou Sobrou alguns centavinhos Dava pra comprar algumas balas Pra levar pra escola Mas é isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito, muito Muitos tenham gostado Viu, gente? Dá pra Gastar R$50,00 Em material escolar Vai na Nacaçula Que você consegue Gastar Com R$50,00 Maravilhoso, gente Comprei material super bom Com boa qualidade Por somente R$50,00 Então vai lá na Nacaçula, gente Os preços escolar São muito baratinhos Não são caros E é isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito, muito, muito Que tenham gostado Não se esqueça de Curtir Compartilhar Se inscrever E ativar o sininho Da notificação Tchau Um beijo grande E até o próximo vídeo Fuuu Tchau 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 Tchau